MÚSICA 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 Meu povo, a gente abre o programa de hoje mostrando pra você aí de casa Cenas de mais uma noite sangrenta aqui na capital O motociclista que trabalhava como entregador foi morto nesta última quinta-feira Essas imagens foram gravadas logo após a ação de criminosos Que desferiram tiros de arma de fogo contra a vítima que não resistiu e veio a óbito durante o seu trabalho Cenas fortes, minha gente, por isso que a imagem está embaçada Mas a notícia completa sobre esta matéria, sobre esse fato e outros casos que aconteceram nesta última noite Você vai conferir durante o programa Na Mira desta sexta-feira que começa agora Tudo certo? Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Estamos no último programa desta semana Quem viu, viu Quem não viu, não vê mais No programa de hoje você vai ver muitas ocorrências que aconteceram aqui na capital amazonense E também na região metropolitana e no interior do estado O interior do estado que vale assaltar não está muito bem A situação hoje de crimes cruéis, crimes de tráfico de drogas Estão cada vez maiores no interior do estado Mas a gente abre o programa de hoje falando sobre o caso que repercutiu aqui no Amazonas O homem foi preso suspeito de invadir e assaltar estudantes e funcionários de uma escola no bairro Cidade de Deus Eu tenho certeza que você lembra disso Durante a ação, ele ainda esfaqueou uma aluna Quem conta os fatos dessa ocorrência é o repórter Vanderlei Modesto, um homem do sapato azul, abrindo esta sexta-feira na tela do Na Mira Meu nome é amigo Luiz Estratofênico da Comunicação e você amigo telespectador do programa Na Mira Presta atenção nessa história Escuta bem, maninho, como dizem os manauaras, que eu também sou daqui Mas olha só, um camarada conhecido pelo nome de Alderlan Patrício da Silva, de 26 anos de idade, um 0x0, já foi preso por vários crimes Por roubo, por tráfico, por homicídio Inclusive está registrado aqui o boletim de ocorrência Agora presta atenção, o que está registrado no boletim de ocorrência Ele não tem o que fazer Na quarta-feira, ele invadiu, ele pulou um muro Do SET, do Centro Educacional de Tempo Integral Aqui do bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus Os alunos, no momento, estavam brincando de polícia e ladrão E ele era ladrão de verdade Ele chegou armado com canivete e pulou o muro e investiu contra uma garota de 12 anos de idade E a garota pensava que ele era um ladrão de brincadeira Que era um aluno também da escola Mentira, ele era ladrão de verdade E aí ele pediu o celular, passa o celular, me dá o celular Perdeu, não sei o que, perdeu, playboy e tal Ela não deu o celular, ele pegou e furou a garota Doutor Torquato Mozes tem mais detalhes a respeito dessa prisão Que parece brincadeira, mas é verdade Gente, toma cuidado, porque ladrão não está para brincar não Ele está aí para fazer coisa errada Principalmente esse elemento que já é o zervezeiro Agora, delegado, uma situação que chama a atenção da polícia É que ele furou uma garota de 12 anos de idade, né? E a ficha desse rapaz já é extensa Qual o procedimento agora da polícia? Ah, é claro inicialmente que foi um fato que nos chamou a atenção Pela forma individualizada de como aconteceu O assaltante pula o muro de uma escola Realiza um assalto por uma situação concreta As crianças estavam brincando ali de polícia e ladrão A vítima se confundiu achando que eram as pessoas que estavam brincando Tomou ali golpes de canivete e se levou o celular Sabendo o autor do crime que ele cometeu Se evadiu para a mata e lá permaneceu uns dias Ou uma noite, algo nesse sentido Quando retornado, ainda foi abordado pela polícia Mas naquele momento não foi reconhecido Não foi encontrado a vítima Ele estava de posse de um simulacro Mas naquele momento nada pode ser feito Já que só a posse só do simulacro E nada garante ali um crime Então foram traçadas as investigações Foram feitas as auditivas e etc E assim foi peticionada a sua prisão Foi deferido Tentamos cumprir num determinado dia Não teve sucesso Mas na mudança da estratégia investigativa Conseguimos cumprir esse mandado e está aí Mais um infrator, agora preso, respondendo pelo seu crime Nossa, muito obrigado, doutor Torquato Moza Aqui está o Alderlan Alderlan, chega pra cá, Alderlan Pra gente conversar contigo E aqui é o seguinte, presta atenção Eu não estou brincando de ser repórter Aqui o 30º DIP não brinca de ser polícia E tu também não está brincando de ser ladrão Como é que foi essa história? Não tem nada pra falar não Não tem nada pra falar, só falam que é no juiz Tu vai ser no juiz final Que tu vai estar prontos pro inferno Agora me diz uma coisa Tu já é um zero de vez Tu já foi preso várias vezes, não é? Foi preso por tráfico Foi preso por homicídio Foi preso por roubo E agora, como é que tu pula o muro de uma escola Entendeu? E fura uma garota de 12 anos de idade O que é que passou pela tua cabeça? Estava drogado? E esse muleque de quem era? É sempre assim, gente Durante 22 anos com o repórter Essas figuras, essas fisionomias Essas celebridades Vira o estudante, vira o pastor E começa a chorar E dá até pena Mas se você tiver pena Olha, vai pra tua casa Dá um 38 na mão de um bicho desse aí Que você vai ver o cão comendo uma areola As imagens são de Vinícius Modesto É portar de Vanderlei Modesto O homem do sapato azul Para o programa Na Mira Aí fica todo mundo mudo, né? Parece que o gato comeu a língua do camarada Olha a cara dele Pulou um muro de uma escola E desferiu um golpe de faca Contra uma adolescente Cabelo do Alex Cabelo todo igual ao do Alex Costa Pelo amor de Deus, gente Camarada desse aí É como o Vanderlei Modesto falou Tem horas que você sente pena Tem horas que você sente pena Pera aí que meu celular aqui, ó Saiu aqui do mute Já bloqueei ali a tela Aí eu fico te perguntando Ajeita aí, Luiz Ajeita aí meu celular, Luiz Pelo amor de Deus O programa ao vivo é assim mesmo Aí você quer muitas das vezes Sentir pena de um camarada como esse Que pula o muro Não tá nem aí pra quem tá dentro da escola O que ele quer é roubar A menina inocente Pensou que era uma brincadeira Não imaginou que era um ladrão de verdade Acabou sofrendo Uma facada E o vagabundo desse Tava aí curtindo Tava na rua Agora eu fico me perguntando O camarada já tem passagem pela polícia Já tem um histórico Né? Já é suspeito de cometer homicídio Praticar roubo Tráfico de drogas E tava na rua fazendo o quê? Tava na rua fazendo o quê? Como é que uma peça rara como essa aqui Estava nas ruas de Manaus Circulando livremente Sendo que tem uma bagagem já Pelo amor de Deus, gente Até quando isso vai continuar acontecendo aqui em Manaus No Amazonas, no Brasil Os camaradas tem passagem pela polícia, Luiz É suspeito de roubo De tráfico De homicídio E fica circulando livremente Pelas ruas Senhores deputados federais Senhores senadores O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo Que não estão cuidando da nossa segurança? É inacreditável, gente A bandidagem tá mudando Os crimes estão mudando E estão crescendo Se não mudar a legislação Se a legislação não acompanhar O que vem acontecendo nas ruas Eu sinto muito Daqui a pouco ninguém mais consegue sair de casa Daqui a pouco ninguém consegue mais sair de casa E eu quero alertar você Você que tá me assistindo Você que muitas das vezes Coloca a culpa no juiz Coloca a culpa no advogado Coloca a culpa na justiça Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Não é que coloca a culpa na polícia Como bem lembrado pelo meu diretor Os responsáveis Pelas nossas leis Pela nossa legislação São os nossos deputados federais E os nossos senadores É, a nossa legislação de segurança É constituída por meio Da ação dos nossos deputados federais E dos nossos senadores Então, meu amigo Quando você for lá Votar Quando você for lá Na urna eletrônica Você não está escolhendo somente Um senador e um deputado federal Você está dando acesso Para a mudança Na nossa legislação brasileira Então fique alerta Fique atento Para não fazer nada errado Tá certo? Vem cá comigo, olha só Eu quero agradecer a você Que está me assistindo pelo canal 10.1 E você que me assiste também Pelo Facebook Deixa eu dizer uma coisa pra você Lembra do vídeo que abriu o programa? Do camarada que eu falei pra você Que era um entregador Que acabou morrendo Vítima dessa violência Que acontece aqui em Manaus Pois é O caçador de almas Estava lá E traz os detalhes desse caso Na tela do Namira Este beco estreito E pouco movimentado Do Japiim Na região sul de Manaus Foi o local escolhido Pelos criminosos Para executar Diego Silva da Costa Que tinha 29 anos O rapaz foi perseguido E morto Por quatro homens Que estavam em duas motocicletas O entregador de comida Por aplicativo Trafegava aqui Pela rua Carlos Nunes E já vinha sendo perseguido Por uma dupla Que estava em uma outra motocicleta O garupa Se aproximou da vítima Desceu da motocicleta Que estava E já atirou diversas vezes Contra o rapaz A maioria dos tiros Foi na cabeça E ele morreu Aqui no local Agora um fato Que chama atenção É que uma outra dupla Que estava em uma segunda motocicleta Ainda teria se aproximado Do local do crime Para constatar Que o assassinato Foi consumado Sete tiros Acertaram Diego Na cabeça Peito e braço A polícia descarta A hipótese De latrocínio Roubo seguido de morte Pois nenhum pertence Da vítima Foi levado Não houve um furto Caracterizado Não levaram a moto Na realidade A questão Era o alvo mesmo E possivelmente Pela área Que repito Pela área Ser vermelha 99% Que essa situação Foi a certo de conta Mas aí vai ser Analisada Pela equipe De homicídio Juntamente com a perícia Familiares dos jovens Estiveram no local Mas não quiseram Falar com a imprensa Diego já tinha antecedentes Por tráfico de drogas E receptação A perícia criminal Encontrou próximo ao corpo Estojos deflagrados De pistola E no bolso Porções de entorpecentes Imagens de câmeras De segurança Da região Também devem ajudar A polícia Nas investigações Por enquanto Autoridades tratam O caso apenas Como execução Mas ainda apuram A motivação Essa violência Aqui em Manaus Está cada vez pior Né? Mas Deixa eu dizer Uma coisa pra você Hoje eu vou te dizer Uma coisa aqui pra você Você não paga Somente pelo seu presente Mas paga Pelo seu passado Receptação Envolvimento Com o tráfico De drogas Infelizmente O destino Estava traçado Desse jovem Né? Tá certo? Vem pra cá Comigo aqui Rui Mendes Me acompanha Até o Luiz Carlos Sabe por quê? Porque a polícia civil Está realizando Cumprimentos De mandado de prisão Em nome de um homem Que abusou sexualmente Da própria enteada Isso mesmo A Samara Maciel Está ao vivo E vai explicar melhor Sobre essa situação Bom dia Samara Bom dia Luiz Bom dia Você está Com o programa Na minha Exatamente Uma notícia Absurda De um abuso Foi enteado E duas crianças Envolvidas Nesse maltrato Nós recebemos até Algumas imagens De quando o conselho Delar Chegou na casa Desse casal E encontrou Uma situação Totalmente horrível Viu Luiz? E agora Quem vai explicar Para a gente Sobre essa prisão Que a compreendeu É a delegada É a delegada Que titular Da adepta Delegada Doutia Você pode explicar Para quem está Compreendo o problema Na minha Como foi essa prisão Em que estado Vocês enfrentaram Aquela família Bom dia As crianças A família em si Estava no estado precário As crianças Relatavam Tanto umas tratas físicas Como também Um abuso sexual Já que vinha Há bastante tempo Então era uma situação Bem complicada mesmo Que foi levada Ao conhecimento Do conselho tutelar Que fez o seu papel Indo até a casa Fazendo a visita domiciliar Checando de perto Essa situação Em que as crianças Desse ambiente Em que as crianças Estavam vivendo Então tendo Seus direitos violados Então as crianças De imediato Foram trazidas Até especializadas E nós de maneira Cautelar Até para evitar Que essa criança Continuasse sendo Intimizada Nós fizemos O abrigamento Das crianças E estamos realizando O acompanhamento Bem como A instalação Do inquérito policial Pelos crimes De maus tratos E estupro de vulnerável Onde os dois Tanto a mãe Quanto o padrasto Estão sendo indiciados No dia de hoje Delegada é aproximadamente Cinco anos De abuso E parece que tem Uma terceira criança Que pode estar envolvida nisso Uma terceira filha Dessa mulher Não é isso? É Na verdade Os próprios familiares Já cansados De verificarem Esse ambiente Essa negligência Do casal Acabaram denunciando E também trouxeram Um relato De que existe Uma outra adolescente Que não convive No mesmo ambiente Porque já foi retirada Pela tia Porque justamente Também se queixou De abuso sexual Então Nós também Vamos averiguar Essa situação Com relação A essa outra Possível vítima Tal que é então Delegada Muito obrigada Então Luiz Tem a população Que souber Ver essas situações Pode entrar em contato Com a polícia Pode denunciar De maneira a nome Foi graças a essas denúncias Que o conceito dela Pôde chegar Até essa casa Até essas crianças E hoje a polícia Conseguiu resgatar Essas pequenas crianças Desses maltratos Mara Maciel Um grande abraço Também para a doutora Joyce Coelho Titular da delegacia Especializada em proteção A criança e ao adolescente Que precisa de proteção Aqui no Amazonas Está complicado Depois do intervalo Eu vou trazer para você Detalhes sobre casos de estupro No município de Coari E também em São Gabriel Da Caixoeira Esse daqui Era aqui em Manaus Mais dois do interior do estado E eu também vou trazer para você Uma entrevista que eu fiz Com a delegada Elisabeth de Paula Essa é uma entrevista Exclusiva que ela deu Para o programa Anamira Falando sobre o aumento Em crimes de estupro Entre menores de idade Tudo isso daqui a pouco Depois do intervalo Não sai daí É jogo rápido Eu volto já já